Salve rapaziada, começando mais um vídeo nessa série maravilhosa Olha a minha voz Percebam A minha cara Tô totalmente doente, mano Totalmente doente Eu fui, vocês viram no último vídeo Eu fui na Quarta-feira, fui na quarta-feira A noite, jogar basquete lá no Cebu Tantã E tava um tempo bem frio E na quinta-feira eu já acordei mal Tanto é que de quinta Até a câmera eu esqueci Encontrei com 2% Com Leisudo, Yuri Gabriel Caldas E nem gravei Gravei só Vídeos pontuais lá pra galera Mas já tava bem doente E hoje, sexta, cedo Só tô Indo pra competition gravar Porque eu marquei com o Caldas Gabriel Caldas do canal Sportube Olha Tá difícil até de subir a escada Acho eu que é uma gripe Bem forte Que eu tô bem zoado Mas vamos lá Marquei com o cara Tem que ir, né Rendimento provavelmente não vai ser muito Dos melhores Cheguei aqui, rapaziada Tô tão animado pra treinar Que eu vou subir de elevador Se liga Ah, tá vindo de baixo Vou de elevador, mano Cara, nem subi escada De tão bem que eu tô Ah, acho que é o terceiro Terceiro piso Você já conhece a academia Comigo aqui, ó Aqui, ó Sala de musculação Sala de esteira A rua E o Chiquitito Oi E aí, gente? Oi, tudo bem? É a minha voz Tô aqui com o locutor de rádio Cheio de vontade William Bonner de ressaca Mano, adorei bastante Falei pra você Que ia ficar zoado Só faltava, né? Mano, imagina a Kai E aí, Carol? Tudo bem? Mano, tô muito adoecido Estamos aqui já com A gravação do X1 Challenge Eu tô com o meu kit De bananas e mexericas E a gente arrumou uma bola De futebol americano Eu cheguei aqui oito horas Já são oito e quarenta E a gente ficou Jogando futebol americano Vamos fazer os dois Aí, ó Daily Vlog do Daily Vlog Eu vou fazer Uma jogada aqui Vou jogar essa bola Eu preciso ir embora Já vai, já Essa bola Lá na sexta Do lado de lá Tá bom Vai lá com a câmera, vai Outro, outro Vai, Paris, caralho Só essa Chega, né? Chega Eu vou arremessar com a câmera na mão aqui Pra acertar pra você Pronto, vambora Olha que top, hein, molecote Care Club Nós estamos aqui Com o Dr. Caio e o Dr. Gerson E vamos trocar ela pro Bruno Do you feel it like Do you feel it like Yeah, yeah Do you feel it like I do Girl, yeah Are you finna slide through Ayy Are you tryna give me top two I know you need someone to look up to I know you need someone to look up to Yeah Do you feel it like I do em uma escala que vai de 0 até 10. 0 nenhum esforço, 10 esforço máximo, tá? Então, pode me gravar em 1, 2, 3... Você pode me fazer um joia e pode me mostrar para o próprio dedo. Já estou com o esforço de 5, só que estou com a máscara. Está muito apertado. Você se sente muito bom para mim. Você se sente a água do joga? Você está tentando me fazer ao meu top 2? Você sabe que você precisa de alguém que tenha que se reflete. E aí You home alone, getting lit Drinking all your mama's wine While she on a trip Telling me you getting wet And thinking of the kid And the thought of me coming too steady Racing through your head Like what's up, what's the plan White legend of your sheets So, this is a clap Close in 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 aeróbio. Pensar no basquete, é um esporte anaeróbio, que não depende do oxigênio, as principais ações, e um esporte aeróbio na hora que você vai recuperar dessas principais ações. Então não adianta o atleta só treinar explosão, por exemplo, e esquecer um pouco da parte aeróbia, que vai ser a parte que vai ajudar ele a recuperar mais rápido. Então o teste hoje, por exemplo, nos ajuda não só a entender toda a parte médica de saúde, que o Caio... A parte de proteção arterial, eletrocardiograma, até a própria parte respiratória. Para ver se realmente vocês estão aptos para praticar exercício, praticar esporte, né? Exatamente, a segurança. Para a lesão, né? Não lesão, mas mais uma parte... Para entender isso que você pode, né? Complicações que podem ocorrer e podem existir em relação a isso. E também a questão física, né? Ou seja, será que a pode aumentar um pouco mais a condição aeróbia de vocês para ajudar a recuperar mais rápido durante os jogos? Então, por exemplo, é muito comum aquele atleta que não se liga muito na preparação física dele. Às vezes, metade do primeiro jogo, no segundo jogo, ele já está muito cansado, porque ele não consegue recuperar de tanto esforço intenso que ele faz. Não consegue ter muitas ações no jogo. Exatamente. Então, quando você tem uma condição aeróbia um pouco melhor, você consegue recuperar mais rápido, né? E a gente tem dados, muitos dados, por exemplo, de atletas profissionais de basquete. Isso vai variar um pouco de posição para posição, óbvio, mas se pegar, por exemplo, um armador, ele vai ter uma capacidade aeróbia aí, né? Um VO2 máximo, que a gente chama, que é a capacidade máxima que a pessoa tem de captar o oxigênio e usar para produzir energia, por volta de um... A gente tem os valores numéricos de 55 a 60, mais ou menos, um armador. Um armador profissional. É, profissional. Hoje, né, a gente avaliou o VO2 de vocês, pô, o Bruno tá com o VO2 de 52, que é um VO2 bacana, e o André tá com o VO2 de 51,5. Então, assim, vocês estão com a condição aeróbia muito próxima, muito parecida, o que é bom para a recuperação de... E aí, o 3 contra 3, você faz muitos jogos durante o dia. Então, é uma relação que vem dessa coisa, pô, eu tenho saúde, meu coração tá tudo certo, minha pressão tá adequada para eu jogar, primeiro ponto. Depois, eu tenho uma preparação física adequada para conseguir ter vários jogos bons, né? E o terceiro ponto, eu tenho a alimentação adequada, pré-jogo e entre os jogos, que me permita, que me ajude a recuperar de um jogo para o outro. Se aquele cara que vai para os jogos e não leva nada para comer ou comer qualquer coisa, não bebe água, não se hidrata e tudo mais, ele tende a se cansar e se fadigar muito mais rápido. Então, a gente tem... A queda da performance... A queda da performance é muito maior. Não tá gastando, não tá repondo, né? Exatamente. Não tô repondo, não tô mantendo as condições necessárias para manter um um esporte de alta performance, alta intensidade, que é o 3 contra 3, né? Então, a ideia realmente é essa associação entre medicina, entre fisiologia, preparação física e nutrição. Para que vocês consigam aí ajustar esses detalhes que vão ajudar você a jogar e ter uma performance cada vez melhor de um jogo para o outro, né? Legal, ótimo. Por exemplo, a gente vai saber hoje qual o gasto calórico de vocês durante o exercício. Então, isso ajuda muito a nutricionista a falar assim, opa, vamos acertar isso e isso aqui durante o jogo, né? Porque... e pós-jogo, né? Durante o jogo não dá, mas pós-jogo, de um jogo para o outro. A gente vai saber, por exemplo, nesses 10 minutos, vamos ter uma estimativa de... 300 kilocalorias, 250, 400... Próximo jogo, tá 100%. Então, tem que ter uma reposição pro próximo jogo e cada jogo que vocês vão passando vão ter que ter uma reposição um pouquinho diferente também. Legal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho